E aí galera, beleza? Eu sou o Wilka Barbosa, bem-vindos aqui no meu canal e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa belíssima árvore de Natal de parede, que eu chamo ela assim, né? Árvore de Natal de parede. E fiz também a estrela, então vem comigo, let's bora! Vamos ver como que você consegue fazer isso sem estragar a parede, sem furar, tá? Sem pregos, sem furar a parede. Bora, 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 bora! Vem comigo! Gente, então vamos continuar por aqui, né? Se vocês estão gostando aí da dica e tal, já deixa o like, não esquece, porque isso ajuda muito no canal. Agora eu vou montar uma árvore de Natal de parede. Eu vou montar nessa parede aqui, ó, que é do lado da televisão, então eu estou no quarto e eu vou montar aqui. Eu ia até montar lá na sala, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Com um espelho gigantesco lá, então não vou conseguir montar. E aí eu resolvi montar aqui no quarto. Poderia montar lá do lado da penteadeira também, da parte ali do escritório, mas eu falei, ah, mas aí aqui eu não fico muito. Então eu resolvi montar aqui, porque é um ambiente que eu fico mais mesmo. Vamos montar a árvore de Natal de parede. E vamos fazer a estrela também da árvore. Então vem mais duas dicas pra vocês. A estrela da árvore e a árvore. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho o festão. Comprei festão. Festão. Pisca, pisca, tá? Aqui o pisca, pisca. Eu comprei o amarelinho e eu tenho isso aqui, ó, gente, que é da 3M, que é uns ganchinhos. Eu comprei na Shopping, o link vai estar na descrição, tá? Vou colocar lá pra vocês. Chegou bem rapidinho, menos de uma semana chegou. E aí diz que ele é removível e não estraga a parede. Exatamente o que eu queria, porque eu não queria estragar a parede aqui, né? A gente pintou e tal, tá tudo bonitinho, tudo pintadinho. Então eu não queria colocar a fita 3M, aquela verdinha, pra estar estragando aqui, depois tirar a parede, acabar saindo, tirar o adesivo lá da 3M e acabar estragando a parede, né? Eu queria algo que fosse removível e que não estragasse. Então eu achei esse daqui, ó, eu acho que isso vai dar certo. Vamos ver. Depois eu vou mostrar no Instagram lá, pra vocês verem, eu tirando, desmontando a árvore, né, quando for lá em janeiro. E aí eu vou tirar esses negocinhos, os ganchinhos. E aí pra quem não me acompanha no Instagram, vão lá me seguir, me acompanha no Instagram, que aí vai ver. E eu vou mostrar se danificou ou não danificou. Então, me sigam lá no Instagram, o Euca Barbosa. Ó, gente, tá com um espelho gigantesco aqui. A minha intenção era montar exatamente aqui, ó, nessa parede. Eu ia montar aqui, porque aqui tem uma tomada bem aqui atrás. Então seria perfeito. Então eu ia montar aqui, só que aí tá com esse espelho gigantesco, não dá mais pra me montar aqui. Daí, o que eu ia fazer? Pensei, onde eu vou montar? Os pés do meu povo quebrou, gente, ignora. E depois eu vou... o Tom vai arrumar pra mim. Eu ia montar aqui, ó, nessa parede. Acho que ficaria legal também, daria pra montar super, porque aqui. E aí eu ia ligar ela nessa tomada. Não achei muito legal ligar aqui, né, porque ela vai terminar lá. Ligar aqui, ok. Mas aí ficaria de frente bem pra minha outra arvorezinha. Então ficaria, acho que, muita árvore aqui, sabe? E aí também eu não fico tanto assim aqui. Tipo assim, né? E nem na sala. Mas na sala seria legal, porque eu ia deixar ligada à noite. Tem a janela aqui, ó, ainda não tem cortina. E aí ia ficar ligada. Enfim, aí eu resolvi colocar aqui. Aqui, ignorem esse ventilador, gente. Daí eu resolvi montar aqui, ó. Aqui realmente eu fico bastante, né? A televisão ainda está aqui, então não fica lá na sala. Aí eu acho que esse espaço aqui é legal. Porém, a tomada é pra cima. Isso é ruim. A tomada é pra cima. Eu nem sei como que isso vai ficar, gente. O certo seria legal fazer embaixo. Que nem lá na sala seria perfeita, porque a tomada é embaixo. Mas, enfim, vamos continuar e ver no que vai dar isso aqui. Vamos lá, gente. Como que eu vou fazer essa árvore? Eu vou passar a fita crepe. Seleção B. Só pra mim ter um norte. Então, aí eu tenho as festões aqui. Eu nem sei, tipo, de onde até onde vai dar. E os ganchinhos, eu tenho 20 ganchinhos. Então, tá muito bem, né? O que que eu consigo fazer? Por onde eu começo, na verdade? Ó, gente. Eu medi aqui com a fita médica. Eu fui vendo, vocês viram aí, né? Como que eu quero realmente aqui a árvore. E aí, deixa assim. Não dá pra ver muito bem a fita. Mas, fiz ali do jeito que eu acho que vai dar certo. Agora, eu vou colocar os ganchinhos. Vamos ver. Eu tenho 20 ganchinhos. E 4 festões. Não sei o tamanho dos festões. Mas, sei. Tentei ver ali um pouco. Pra ver se dá certo. Os festões que eu tenho, né? Desse tamanho da árvore que eu tô montando. Vamos ver. Que bonitinho, ó. Os ganchinhos são assim. E vem os adesivinhos aqui, ó. Porque aí, esse adesivinho, a gente vai colar aqui atrás. E essa fitinha transparente, a gente vai deixar. Pra quando for remover, só puxar ela. Então, é assim, ó, gente. Tá vendo? O ganchinho. Aí, eu colei o adesivinho assim. Vou tirar aqui, ó. Esse pretinho. E aí, eu vou colar na parede. Só que aí, eu vou colar na parede assim, ó. Na horizontal. Tá vendo? E aí, essa fitinha aqui, eu vou deixar. Depois, eu vou puxar. Na hora de remover isso da parede. Pra não estragar. Ai, gente. Tá pegando. Ó, deixa eu subir aqui pra vocês conseguirem ver. Ó lá. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô já colocando assim. Eu vou tirar essa fita aqui depois. Mas, pra me dar um norte. Em vez de eu colar todos os ganchinhos, eu prefiro tá, tipo, ir medindo assim, ó. Aí, eu vejo onde tá bom. E colo o ganchinho. Aí, eu prendo. Aí, eu vou pro próximo. Vejo onde tá bom. O espaçamento que eu quero legal. Aí, eu colo outro ganchinho. E vou fazendo. Vamos ver. Eu só tenho quatro festões. Eu acho que era pra mim ter comprado mais. Mas, eu tô gostando. Tá ficando legal. Esses ganchinhos, eu tô achando o máximo, gente. Muito legal esses ganchinhos aqui. Aí, a minha curiosidade, dúvida, é agora. É. Se tem esses adesivos, eu vou comprar depois, né? Porque aí, a gente compra só o adesivo e guarda os ganchinhos. Depois, eu vou até pesquisar isso aí. Então, eu tô fazendo assim, ó. Aí, eu vejo o espaçamento que eu quero, ó. Acho que é que tá bom. Sim. Aí, eu coloco o ganchinho. Eu coloco o ganchinho pra fora da fita, tá? Não tô colocando por dentro da fita. Tô colocando por fora. Aí, eu prendo. É muito simples. Esse ganchinho... Eita! Esse ganchinho aqui é perfeito. Você engancha aqui, ó. Nossa, muito legal. E aí, você vai vendo aqui como que você quer. Mais grudadinha. Menos grudadinha. Mas, achei muito top. Perfeito pra isso. Aí, gente, acabou aqui, ó. Eu vou passar só um pouquinho de fita transparente e grudar aqui e continuo. Tá assim. Aqui ficou um pouquinho mais grosso. Eu colocaria super que mais um festão aqui. Tá vendo? Que eu até dei uma distância boa aqui, ó. Que seria meio que pra finalizar mesmo, né? Mas, de sorte, seria vir ele mais aqui assim, ó. Mas, enfim. Eu não tenho mais festão. Deveria ter comprado mais. Mais um. Ou dois. Bom. Vamos para o pisca-pisca. Aqui está meu pisca-pisca. E vamos colocar ele agora. Aqui, eu vou precisar de um beijaminha. Pode ligar a TVA aqui. Mas, depois eu pego o beijaminha pra me encaixar ali. Não sei se o pisca-pisca tem alguma coisa, gente. Algum óleo, sei lá. É gostosinho de tocar nele. Tipo, como se fosse pra não grudar mesmo, ó. Interessante. Ah, tem gente que faz essa árvore de parede. Também é como? Meio que metade festão e a outra metade continuando pisca-pisca. Pode ser também, né? Não ideia. Vamos colocar o pisca-pisca. Já vou colocar o pisca-pisca ligado. A gente vendo como que vai ficar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui de partinho. Ó, de perto tá assim. Tá vendo? Como minha tomada não é embaixo, que eu falei pra vocês que tinha que ser embaixo, o fio meio que não deu, ó. Tá curto. O fio não chega até aqui. Tá vendo a fita, ó, que eu coloquei pra me guiar? Eu vou tirar ela. É, então o fio tá parado aqui, ó. Nem prendi nem nada. Só tá aqui, ó. Coloquei aqui. Então, eu meio que preciso não só de um beijaminha. Preciso de uma extensão, né? No caso, é melhor eu pôr a extensão. A extensão eu consigo esconder ali e eu vou comprar uma extensão, porque eu não tenho extensão. E aí eu consigo ligar tanto a TV quanto o pisca-pisca. Então, por enquanto, vai ficar assim, ó. Mas, vão lá no Instagram, que aí no Instagram eu vou mostrar direitinho ela já com a extensão e com o pisca-pisca até aqui. Tá calor, gente. Calor aqui em São Paulo. Tipo, 40 graus. Ai, tá muito linda! Eu amei! Ai, fica alta, ó. Cadê a estrela? Ali, ó. Vai a estrela aqui. Vou colocar. Vamos lá, vamos fazer a estrela. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a estrela. Você pode comprar e tal. Eu ainda vou tirar essa fita daqui, né? A fita crepe. Mas eu vou fazer. Eu tenho tudo pra fazer, então não vou precisar comprar nada. Então eu resolvi fazer a parte da estrela. Ai, mas tá muito fofo! Eu amei, gente! Vale super a pena, eu acho. E tem gente que põe, tipo, bolinhas ou algum tipo de enfeitinho. Sabe o que é legal colocar? Tem gente que coloca também. Se eu tivesse, eu acho que eu colocaria umas fotinhas Polaroid. Umas fotinhas Polaroid. E aí dá pra colocar aqui na árvore. Ou eu vi uma dica muito legal no Pinterest, que você consegue colocar só o pisca-pisca e colocar as fotinhas penduradinhas assim com, sei lá, um prendedor bem bonitinho. E coloca, tipo, faz o pisca-pisca assim em formato da árvore e pendura aqui assim, ó. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem. Coloca as fotinhas em Polaroid. Eita! Em Polaroid. Ai, ficou muito fofo! Muito fofo! Bom, chegando de enrolação, vamos lá. Bora pra estrela. Eita, calor! Bom, gente, vocês vão precisar de cinco palitos de churrasco. Cinco palitos de churrasco. Eu já tinha, tava lá na casa da minha mãe. Cola quente. Eu não sei onde tá a minha pistolinha de cola quente. Eu acho que eu nem tenho mais. Eu só tenho as colas. Como eu não tenho, eu vou me virar aqui. E o que mais? Vocês vão precisar de barbante. Eu tenho barbante aqui ou sisal. Eu tenho sisal, então eu vou usar o sisal ao invés do barbante. Se você tem um barbante aí em casa, super que dá certo e pode usar. Como eu tenho sisal, porque eu também já usei... Pra que que eu fui? Ah, pra fazer um chapéuzinho de fastojo nino. Eu vou deixar ele até aqui, com copo descartável. Eu vou deixar ele no link na descrição desse vídeo. Eu comprei pra isso e eu não usei mais, ó. Então eu tenho o sisal aqui. Eu acho o sisal um tipo de... Bonito. Eu não sei o nome de que fala, sei lá. Um tipo de barbante. Eu acho que é barbante, né, que fala. E eu tenho barbante mesmo, convencional. Como eu tenho sisal, eu vou usar o sisal e não o barbante. E vocês vão precisar também de tinta e... Não spray, mas tinta dourada. Então eu vou usar essa tinta aqui, que é pra pintar os palitinhos de dourado. E se você for fazer com o barbante, aí você pinta tanto os palitinhos de dourado, quanto o barbante também. Mas aí você pode fazer isso no final, quando a estrela estiver pronta. A gente pega o palitinho e vai cortar. Aí eu peguei uma tesoura aqui pra cortar. Acho que eu não... Assim, o primeiro eu consegui cortar. Vamos ver se eu consigo cortar aqui o segundo. Eu tô fazendo assim, ó. Eu meio que pressiono a tesoura. Aí eu não corto. Aí eu faço assim, ele quebrou. É, aí dá certo, ó. Tem que ficar todas do mesmo tamanho, né? Pelo menos tenho dois. São cinco. Ó, gente, eu tô tirando esse tanto aqui, ó. Até aqui, assim, ó. Tá vendo? De palito. Tô tirando esse tanto. Então, vocês veem aí o tanto que vocês vão tirar. Depende do tamanho da estrela que vocês querem. Cortei todos os palitos. Estão todos do mesmo tamanho. Mais ouvidos, mais ouvidos. E agora vamos montar a nossa estrela. Ó, gente, peguei um EVA pra vocês conseguirem ver melhor eu montando a estrela. Eu vou fazer assim, ó. Colocam os palitos aqui assim. Triângulo. Aí eu vou fazer quase um X. Fiz, assim, ó. E vou vir com esse último aqui e aqui, ó. Aí você vai acertando. Porque você tem que ficar tudo com as pontinhas certas. Vai ficar assim, ó, estrela. Daí eu não tenho aquela cola lá. Então eu vou usar um tipo de... Super bond. Essa cola aqui, ó. Cola instantânea, né? Que aí ela vai colar aqui, ó. Os pauzinhos tudo certinho. Se fosse a cola quente, seria mais rápido. Como eu não tenho... É, eu tô me virando aqui pra colar isso aqui. Agora, gente, aproveitar que ela está assim, ó. Coladinha. Toda coladinha, né? Não sei se vai soltar, porque querendo ou não, a cola quente é muito melhor de usar. Vou virar aqui o meu EVA e vou pintar ela. Agora, gente, a gente vai pegar o sisal. A gente pega aqui o nosso star. Está seca. Vamos pegar o nosso sisal e vamos enrolar aqui na ponta. Então a gente vai fazer isso em todas as pontas pra ficar bem presinha mesmo. Pra ela não soltar. Aí vocês põem um pouquinho de cola. E vão prendendo. Vocês vão enrolando aí do jeito que vocês acham que é melhor, gente. Aqui eu já vou cortar e vou passar um pinguinho de cola. Colar aqui esse sisal. Um restinho. O sisal, ele é mais durinho, então acho que é um pouquinho mais difícil de trabalhar com ele, gente. O barbante eu acho que é mais fácil. Se eu tivesse feito esse trabalho com o barbante, aí eu ia pintar ele todinho com o barbante, né? Com o sisal já é meio douradinho, aí eu preferi pintar só os palitinhos mesmo. Pronto. Ficou assim, ó. Nossa, estrelinha. Meia torta, eu acho. Sei lá. Bom, enfim. Vou pendurar lá em cima. Vamos ver como vai ficar. Ó, gente, coloquei um ganchinho aqui atrás, ó. Da estrela. E vou prender... Quer dizer, vou colar ela aqui. E é isso, ó lá, minha árvore com a minha estrela. Ai, eu amei, ó. Que bonitinha. Ó, gente, a estrela que eu fiz. Foi engraçadinha, né? Não sei se tem outro tipo de sisal, tipo mais maleável, mais fininha, sei lá. Mas, enfim, é assim. E aqui eu vou ter que arrumar aquele negócio que eu falei pra vocês, né? De colocar um beijaminho aqui. Ou uma extensão, na verdade. Que aí eu consigo ligar a TV e consigo ligar ele. E é isso. Ficou assim a árvore. A gente, eu amei. Olha tudo. Ficou lindo. Ficou top. Belíssimo. Mas, assim, bem natalino, que eu amo. Dance the jingle bell. 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 discussion bell. Tchau.